Eu fiz um teste pensando nas mulheres da série. O nome dele é Qual Mulher à Frente do Seu Tempo Você Seria? Daí eu gostaria que você respondesse como a Mariana e não como a Dalgisa. Escolha o momento histórico que você gostaria de ter participado. A Semana de Arte Moderna de 1922, a Revolução Sufragista, o Movimento de Direta Já e o Movimento da Tropicália. Nossa, que difícil. Que difícil. Podem todas as opções? Não, não. Tem que escolher uma. Tropicália. Eu acho que essa sensação que eles tiveram nesse movimento relacionado à liberdade deve ter sido algo muito poderoso para quem era mulher naquela época. A Semana de Arte de 1922. Por quê? Cruzar com Tarsila de Amaral não seria nada mal. Escolha uma frase para colocar em um cartaz. Meu Corpo, Minhas Regras, Não é Não, Nenhuma Menos e Mexeu Com Uma, Mexeu Com Todas. Nenhuma Menos. Na hora que fala a gente até arrepia, assim. A gente não pode ter mais mulheres sendo mortas, assim, igual a gente tem visto. Podem ser todas? Não é não. Acho que por isso que a gente tem que tatuar, que quando a gente fala não, é não. Então, escolha uma música que mais te representa Ovelha Negra, da Rita Lee, A Vaca Profana, da Gal Costa, Fera Ferida, da Maria Bethânia, ou Bem Que Se Quis, da Marisa Monte. Tá difícil. Porque são quatro intérpretes que eu admiro profundamente. Eu adoro Ovelha Negra. Adoro ler as letras da Rita. A Vaca Profana. Por quê? Ah, porque é poderosa também, livre, né? Escolha uma mulher icônica atual. A Michelle Obama, a Beyoncé, a Marta, nossa jogadora de futebol, e a Glória Maria. Difícil escolher uma só. Eu escolho Michelle Obama. Mulher empreendedora, assim. Ela é uma mulher admirável. Eu escolhi a Marta, que eu acho que ela tá num lugar onde é muito difícil se destacar. Mesmo ela sendo uma das grandes mulheres, ela não é tão reconhecida como ela devia ser. Escolha uma frase que faz seu sangue ferver. Essa vai ser difícil escolher. Fofoca é coisa de mulher. Mulheres são um sexo frágil. Mulher tem que se dar ao respeito. E isso não é coisa pra mulher. Eu acho que a mulher tem que se dar ao respeito. A gente foi criada numa sociedade assim, né? Não é que mulher tem que se dar ao respeito. Na verdade, o respeito tem que existir porque ele tem que existir. É uma questão do ser humano. Uma questão de caráter. Você tirou a Chiquinha Gonzaga. Olha só. Eu fiz com a Débora também e deu Chiquinha Gonzaga pra vocês duas. Foi uma grande compositora. Compôs um monte de música em vários gêneros. Foi a primeira mulher a reagir em uma orquestra no Brasil. E ela se envolveu com política, militando em prol da abolição da escravidão e pelo fim da monarquia. Gostei. Gostou. Olha. A ótima mulher da história. Eu acho que essas mulheres lá de trás, como por exemplo, Elza Soares, a própria Rita Lee. E essas mulheres fortes, independentes, guerreiras, elas prepararam o terreno pra gente vir hoje com toda a nossa potência, com toda a nossa expressão. E que a gente olhe cada vez mais pra isso, cada vez mais unidas. Música Música Música